Bom, galera, esse é o meu casal de mamão que eu uso como uma maceca. A filhinha tá ali no ninho. Tava preparando pra tratar deles, pessoal, pra minha surpresa. Um filhote de diamante gold. Coloquei seis ovos de diamante. Pessoal, é bem provável que tenha mais um filhote. Ela não quer sair do ninho. O maceca tá ali. Eles tão preparando pra tratar dos filhotes. Eu vou puxar aqui, pessoal, pra gente dar uma olhada. Tem mesmo, pessoal, dois filhotes. Vou dar uma olhada. Ó, pessoal. Dois filhotes. Tem mais um ovo descascando. Esse é o casal, pessoal, que eu uso como uma maceca. Estão ali. Eu vou fechar aqui que eles vão preparar pra tratar dos filhotes. Diamante gold. Os filhotinhos eles nascem com umas pedrinhas de diamante do lado do bico. Que ao longo do tempo cai, tá? Tá descascando o ovo. Então tá aí, pessoal. Casal de manon. Dois filhotes. Mais quatro ovos e um descascando. Eu vou fechar aqui, beleza? Jóia, pessoal. Um grande abraço. Valeu.